O principal de Coivaras, onde nesse exato momento acaba de chegar o senador da república é o Mano Ferrer Onde hoje vai estar assinando a ordem de serviço de recuperação da BR-226 que liga Coivaras a autos do Piauí Obra de grande importância, recuperação desta BR de grande importância E com certeza, onde o povo coivarense, os comerciantes, empresas de ônibus Com certeza só terão a ganhar com assinatura desta ordem de serviço Está aí o prefeito Marcelino dando as boas-vindas Por aqui tem presença de secretários do governo do Elmano Do senador, senador Elmano Ferrer Senador da república Lindo a cidade de Coivaras Assinar essa tão importante ordem de serviço de recuperação aí da BR-226 Que liga a cidade de Coivaras à cidade de autos Falando com o secretário José Hélido Secretário de Agricultura Do município de Coivaras E aqui a gente vai acompanhando Presença de vereadores, presença da vice-prefeita Janaína Furtado Toda uma comitiva montada para recepcionar Recepcionar o senador da república A gente vai ver se vai ser possível adentrar São muitas pessoas, o espaço um pouco acanhado Mas a gente vai tentar aqui acompanhar Esse momento importante Para o município da cidade de Coivaras Que é o prédio da prefeitura municipal Do município de Coivaras Presença também da imprensa e do portal TV, portal jornal E daqui Irão se dirigir a Praça de alimentação A praça de alimentação Aqui da cidade de Coivaras Nesse exato momento está entrando No gabinete do prefeito Muitas pessoas Acompanhando Muitas pessoas presentes Um espaço Um pouco contido Ali a presença do presidente da câmara O vereador Gacheta E nesse exato momento Vamos nos dirigir A praça De alimentação Aqui da cidade de Coivaras Um espaço mais aberto O Elmano É... Eu mesmo só conheci aqui O gabinete do prefeito O encontro vai ser mesmo Na praça De alimentação Como anunciado Nos convite Nas redes sociais Doutora Graça Brito Então o canal de Coivaras Ao vivo Nessa live Você acompanhando Pelas redes sociais Através do youtuber Através Do canal de Coivaras Você é internauta Saímos aqui novamente Do prédio Da prefeitura Poder executivo municipal O Palácio Erasmo Freire Gomes Que leva o nome do Primeiro prefeito Da cidade de Coivaras Erasmo Freire Gomes E aqui estamos Uma comitiva que acompanha O senador Elmano Ferre Essa ordem de serviço Essa visita hoje Do Senador Elmano Ferre Juntamente com O superintendente Do DENIT O doutor Ribamar Bastos Nada mais é Do que a assinatura De uma ordem de serviço De recuperação Da BR-226 Que liga Coivaras a autos Inclusive Já se fala Que Essas obras Se não iniciaram Iniciaram Mas Já Tem a presença De algumas máquinas Já se movimentando Nesta BR Nesta BR Que é de grande uso De grande importância Para o comércio coivarense Para As empresas As empresas de ônibus Que trafegam Para os turistas Que vêm Principalmente No No período De festividades Como Os festejos Da padroeira Santa Luzia Você que nos acompanha Pode ir falando Como é que está o áudio Como é que está chegando Para você O áudio Até a sua Residência Você que nos acompanha Aí na internet Você pode estar nos informando Se o áudio Está chegando legal Nesse exato momento Estamos indo Passando em frente Da casa Do ex-prefeito Do primeiro prefeito Da cidade de Coivaros Vale sempre lembrar O ex-prefeito Erasmo Freire Como há pouco falei O prédio Do poder executivo Leva o nome Do ex-prefeito Primeiro prefeito Saudoso Erasmo Freire Então é isso Vamos aqui Caminhando Nos direcionando Nos direcionando A praça de alimentação Da cidade De Coivaros Então é isso aí Pode ir comentando Você O Júnior Lima Já falando aqui Que é uma outra Outra promessa De novo Então fica aí A fala Do Júnior Lima Que a gente Espera Sempre acreditar Afinal é uma Ordem de serviço Já está em mãos Trazendo aqui Deixa eu trazer O valor aqui Desta ordem de serviço O valor Desta ordem de serviço Que Vai ser assinada Hoje Pelo senador Juntamente Com o Superintendente Do DENIT Doutor Ribamar Bastos A ordem de serviço É no valor De 3 milhões E meio É a recuperação Da PI Que liga Coivaras A cidade De altos Né Essa PI Estão usada Pelos coivarenses Pelos altoenses Né Pelos comerciantes Aqui locais Que se deslocam Para A capital Capital que fica Mais ou menos 78 quilômetros De distância Daqui da cidade Coivaras Então é uma obra Importante Porque já está realmente Muito picotada A PI Cheia de buracos E com certeza Acontecendo Esta recuperação Neste valor De 3 3 milhões E meio De reais Né É para ser assinada Hoje Inclusive Já tem Movimentação De algumas máquinas Na Na própria PI Ou melhor Na BR É a BR 226 Que liga Coivaras A autos Autos A coivaras Né Então estamos aqui Na Praça de alimentação Wilson Nunes Martins Filho Esta praça Que é o encontro De familiares O encontro Das famílias Coivarenses Encontro Dos visitantes Principalmente Na época Do festejo Da padroeira Santa Luzia Onde Um grande número Um grande número De pessoas De visitantes Né De fiéis Se deslocam Até A cidade de Coivaras Então Com essa recuperação Com certeza Vai facilitar Facilitar E muito Né O tráfego Dessas pessoas Né Dessas pessoas Aqui na cidade De Coivaras Está aí adentrando O trailer Da Rosinha As famosas Coxinhas Né Da Rosinha Que o pessoal Se degusta O pessoal Né Ama As coxinhas Da Rosinha Aqui da cidade De Coivaras O William perguntando Aqui qual é o projeto O William é a recuperação Da BR Alguns chamam de PI Mas na verdade É BR A BR Que liga Autos A Coivaras Coivaras A Autos Né Então está aí Falando ali Com populares Aqui na cidade Coivaras Presidente da Câmara E o Gacheta Gacheta do Povo Atual presidente Da Câmara Legislativa Da cidade De Coivaras Não é simplesmente Uma visita É uma visita É uma vinda Para assinar Uma ordem De serviço Para se iniciar Nos próximos dias Uma ordem de serviço De recuperação Da BR 226 Que liga Coivaras A Autos Então acredito Que dá para fazer Um bom serviço É um bom serviço Uma boa recuperação Né Porque afinal Aí são Três milhões E meio De reais Que irão ser Aplicados Disponibilizados Para que Venha a ser feito Esse serviço Estamos separando O material Então está faltando Menos Um 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 8.4 km De energia Inclusive Eu estou tentando Não vou ter Essa possibilidade Com eles Eu posso te avisar Eu posso participar Da audiência Pode marcar Está começando 2021 Começou agora Pois é Estou atrasado De qual o que é Então pode ser Segunda Pode ser terça Tudo Claro Eu participo Eu participo Lá Estive lá Com a doutora Marina Eu estive com a doutora Marina Há uns 15 dias E aí Estou fazendo dois projetos De gambiarra Para cá E esse outro Então está aí Nesse momento O prefeito René Está fazendo Novos pedidos Aqui Ao senador Da república O Helmano Ferre Aproveitando a estadia dele Aqui Para que possa Fazer novos pedidos Novos projetos Para que a gente Aqui de Coivaras Venha ser Também Contemplado O que é . 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 Obrigado. 13 famílias. Léo, como é que está? Tu viu esse aldeiro ali? Vê esse aldeiro. Deu um 3 desse. Só ficou 1. Já, já a gente vai verificar qual a resposta foi dada com relação a esse pedido, né? Essa esperança que fica aí para as famílias que residem. Como eu falei, muitas famílias residem lá na Grota do Buritizinho, com poços cavados, né? E não tem sido atendida na Equatorial, né? Não se sabe no que se trava, no que se depende, qual é a dependência, né? No que realmente tem travado a ida da energia para a Grota do Buritizinho, como está sendo o assunto aqui, nesse exato momento, aqui na Praça de Alimentação da cidade de Coivares. Ou seja, são novos projetos, mais pedidos do prefeito, dos vereadores, né? Da comunidade em si, né? Fazendo aí novos pedidos para que venha ser atendido. Gacheta, o pedido aí foi feito. Como que ficou essa questão aí da Grota do Buritizinho? Vai dessa vez? A energia vai chegar para a gente? É, Elton. Está faltando pouca coisa, né? Mas, para mim, é muita coisa. Mas eu acho que para um senador, um pedido de um senador é muito... É diferente de um presidente, de um vereador, né? É isso que você está querendo dizer? Sim, é diferente. Pelo que eu vi aí, vai dar certo, porque ele já marcou com o prefeito, né? Para marcar uma audiência lá com o pessoal da Equatorial. E a gente sabe da necessidade daquele pessoal da Grota do Buritizinho que necessita dessa energia, porque todos têm um porcento tubular e aí querem plantar uma coisa, querem dar... Só pede cor que eu tenho 10 lá. Eu tenho que ir agora à tarde, aguar, tudo puxando água no braço. É, rapaz. E aí, fico compreendo de você, porque quando essa energia chegar, né? Você vai gastar muito dinheiro com a água, com a energia. Ok, então. Fica a esperança. Fica a esperança aí da vinda da energia para a Grota do Buritizinho. Vamos aguardar, então, aí, o desfecho. O que é que vai ser feito, né? Mais pedidos aí por parte do prefeito, não é isso? É, vai dar certo. E eu acho que o pessoal também ficaram esperançoso. Eu acho que seria bom até você conversar com alguns deles lá para saber o que eles sentirem da conversa do senador. Ok. Isso aí. A gente continua acompanhando. O pessoal agora está indo para o coffee break, né? Então, é isso aí. Deixa eu ver aqui, Dona Alice. Boa tarde, Dona Alice. A gente está ao vivo aqui pelo canal de Coivaras. O pedido foi reforçado, né? Pedidos já foram feitos várias vezes para a energia lá do nosso local, da Grota do Buritizinho. O que você sentiu agora, depois de ter ficado frente a frente, tanto o prefeito quanto o senador? Estou sentindo firmeza. Mais firme, né? Que agora está tudo em cima, né? Como diz a história. Porque quando a gente não conversava com os grandes, aí estava tudo parado. Mas já que a gente está tudo reunido, vendo a palavra e tudo, não tem como não dar certo, né? É isso aí. Espera, é isso aí. A gente já espera muito tempo, né? Por essa energia. E com certeza vem vir para a gente realizar os sonhos da gente, que a gente já tem por procurar fazer uma coisa bem feita, e ainda não deu certo sobre a luz, né? Porque com tudo que a luz chegar, ali só é alegria no lugar daquele ali. Exatamente. Porque tem a questão da luz que vai atribuir a questão da água, né? E a água a gente já tem, né? De qualquer maneira a gente está puxando ela devagarzinho, mas com a luz chegando para dar mais força, melhor é. Mesmo que dê uma coceirinha no bolso da gente, mas é o menos. Ok, então. Então está aí. Dona Alice, que também reside lá na Grota do Bolitezinho. Então o pessoal está aí aproveitando o Coffee Break, né? Aqui na Praça de Alimentação da cidade de Coivaras. Vou guardar aqui, ver se a gente consegue uma palavrinha aqui com o prefeito. o que vai ser mais rápido do que a obra. Os mesmos itens que a gente tem uma ponteira, a parteira, a parteira, a parteira... A gente já fez a indicação dele. Obrigado. Obrigado. O prefeito, senador veio, está aí, junto do povo e ouvindo o anseio da população e você como uma pessoa pública, político, como que você está vendo a vinda dele, além de vir para assinar esta ordem de serviço, novos pedidos estão sendo feitos e fica a esperança para o povo coivarense? O senador Elmano é um político muito experiente, é um gestor que foi prefeito de Teresina, que fez grandes realizações em Teresina, então ele é um senador, mas ele é um político de ação ou de ações. Então eu quero dizer da satisfação, da alegria e gostaria que, em nome do povo de Coivaras, agradecer aqui a presença do senador mais uma vez e dizer que o senador está vindo a Coivaras com boas notícias. Onde está destinando 500 mil reais de custeio para a saúde e que já está empenhado, onde o senador está destinando um ônibus escolar, que já está no Piauí o ônibus. Já o município, eu acredito, nos próximos dias, próximas semanas já deve estar recebendo. O senador também destinou uma patrulha mecanizada para a Coivaras, que já está na Codevás, licitada, também só aguardando. E estamos hoje pleiteando uma retroescavadeira para compor a nossa patrulha também, porque a nossa já está um pouco deteriorada. E estamos esperançosos. Estamos recebendo também de emenda do senador a recuperação da tão sonhada a BR-26, que liga a nossa cidade a autos. Quando o DENIT está vindo hoje aqui, através do superintendente, o doutor Ibama Bastos, nos trazer a ordem de serviço. E dizer que nós teremos muito a agradecer ao senador e seremos gratos a ele por esses pleitos. E vamos estar na esperança ainda de conseguir recursos para a nossa UBS. E dentro da medida do possível, com o orçamento da União, o senador vai continuar ajudando aqui o município de Coivaras. Então, uma visita aí, uma visita, na verdade, uma ótima visita. A gente anunciou que viria aí para anunciar a recuperação da BR-226, né? E o prefeito, como já citou, já citou vários outros recursos que tem por vir, não é isso? Recursos esses que são reais. O ônibus, já o vi. Está só em Placano, em Teresina. Já peguei na ordem de fornecimento do trator, com plantadeira, com carreta, com... É uma patrulha. É um equipamento completo. Na questão da saúde, está empenhado os recursos, uma emenda do senador. Logo, logo deve estar chegando aos cofres da prefeitura. E o senador, como dizem aqui, não está chegando aqui com as mãos abanando. Tá, então, palavra firme, forte do prefeito Marcelino, né? Anunciando aí esses recursos para a cidade de Coivaras. Vê se a gente consegue ouvir aqui o senador. Porque é isso, é um sonho antigo. Inclusive, foi uma demanda feita diretamente ao Delito, através do superintendente. E demos também uma articulação junto ao próprio Ministério. Ao ministro Tarcísio Gomes de Freitas, que está realizando um trabalho muito importante aqui no Piauí. Tem muitas obras em várias rodovias federais. E agora mesmo, ele, como presidente da República, entregou uma ponte de sonho de várias décadas, né? Que é lá em Santa Filomena, no Piauí, ligando a cidade de Alto Parnaíba. Ou seja, ligando os cerrados do Piauí aos cerrados do Maranhão. Importante, do ponto de vista econômico, a interligação regional, e, especificamente, a interligação entre dois importantes estados aqui no Brasil setentrional. A região do Mato Pibano. Inclui quatro estados aqui da região Nordeste e também um da região Norte, que é o Pocantins. Estamos aqui, de Coivara também conosco aqui. Além desta obra, existe a possibilidade de viabilização de outras obras importantes também aqui para a cidade de Coivaras? Olha, veja, nós já estamos aqui com uma obra do governo federal. Uma obra que trata da infraestrutura não só rodoviária, como ferroviária, parte de portos, aeroportos. Então, especificamente, aqui para a cidade, nós temos emendas, emendas individuais minhas, para a área de saúde, não é, e também a área de infraestrutura urbana, que nós temos feito um pleito do prefeito Marcelino, e também a parte rural, não é, através de moto-mecanização. Ou seja, estamos atendendo o pleito pela importância do próprio município. Um município jovem ainda, mas que tem um potencial agrícola, agropecuário muito significativo. Um prefeito muito dinâmico, muito diligente, tem feito muitos planos, aliás, muitos pleitos, não só da área de infraestrutura, mas na parte da educação, da saúde, que é básico para o desenvolvimento e o bem-estar da coletividade. Muito bem. Se aproximam já as eleições, não pode deixar essas informações de fora. Como é que está a corrida eleitoral na concepção do senador Mano Ferro? Qual o cargo que isso pretende nas próximas eleições? O momento atual que eu estou voltado e preocupado é com o que eu gosto de fazer, trabalhar. O velhinho trabalha? O velhinho trabalha. Eu gosto muito, por exemplo, do que eu vejo aqui, uma cidade, uma das cidades mais bem cuidadas que eu já vi, cidade do Porto de Coivar, é uma cidade limpa, não é? Cidade bem cuidada, praças também, muito bonita. E o prefeito muito diligente, muito preocupado com o bem-estar da coletividade. Então, com relação à eleição, no próximo ano nós vamos decidir. Mas a minha preocupação, no momento, é exercer meu mandato e corresponder, digamos, à confiança que o povo piauí teve em nós outros. Mas tem dois nomes espontâneo, polarizando as eleições. Dá para o senhor arriscar um dos que você pode acompanhar? Veja, veja, eu estou no progressista, partido progressista. E o progressista está sendo trabalhado, o nome do senador Cílio Nogueira, todo o partido dele, e ao lado do presidente, como vice-líder do governo no Senado da República, eu tenho que acompanhar essa corrente, esse campo político nacional e também do âmbito do Estado do Piauí. Muito bem, nós conversamos com o senador Eumundo Ferri. Então, o senador reafirmou que há projetos, os mesmos projetos que o prefeito citou agora há pouco. A articulação do senador Eumundo Ferri conseguiu esse recurso. Eu até queria fazer uma retificação da ordem de 4 milhões e 200, que vão ser vertidos aí nesses 28 quilômetros, que vai aqui de Coivaras até Altos. Vai ser revitalizada essa pista, vai ser onde você vê muitos buracos ali, nós vamos arrancar aquele asfalto, refazer a base e colocar um asfalto novo de fora a fora, de Coivaras até Altos. Como eu disse, foi uma articulação do senador junto ao governo federal, que ele é da base do apoio do governo Bolsonaro, e ele articulou esse recurso para que a gente pudesse fazer essa obra que nós estamos começando no dia de hoje. Certo. Além dessa obra, ela pode seguir em frente, já como a BR continua? Nós estamos finalizando o projeto, porque essa era uma rodovia estadual que foi federalizada, ela ainda tem a plataforma de rodovia estadual, de 8 metros, nós estamos concluindo o projeto para transformá-la em 12. Então seria daí de Altos até a divisa com o Ceará no sentido de que até uso. Mas aí é uma coisa a médio prazo, né? Primeiro estamos terminando o projeto, para depois a gente tentar juntar o senador Eumundo Ferri e viabilizar esses recursos. A obra começa hoje. Existe uma possibilidade de conclusão, de entrega dessas obras? O nosso cronograma é de 90 dias. 90 dias a gente está com essa obra pronta, sinalizada, com o assalto todo novo. Então nós conversamos aqui com o nosso... O prazo citado aí, 90 dias de recuperação. E se não me falha a memória, ele me falou aí, fez a retificação ao invés de 3 milhões e meio, me parece ser 4 milhões e meio. Então é um serviço bem mais amplo, um serviço bem mais, né, diferente do que a gente tem hoje. A presença aqui do nosso grande senador, Elmano Ferri, um grande gestor, um grande prefeito de Terezina, um homem que deixou marcas na cidade de Terezina. Então, na qualidade de senador, tem contribuído muito com o município de Coivaras, onde nós estamos com 500 mil reais na saúde, empenhado, a qualquer momento estará nas contas, estaremos recebendo um ônibus novo, estaremos recebendo um trator, uma patrulha agrícola, que já está com a ordem de fornecimento junto com a Devasso, e recebendo aqui este presente, o município, uma luta do senador a nível federal, onde vai ser investido na ordem de 4 milhões e 200, como formou aqui nosso superintendente, meu amigo, doutor Ribamar, e dizer do senador, que aqui a nossa meta também é trabalhar, senador. E eu acho que a gente está nessa alegria desse reclamamento com o senador, porque ele também é um político, trabalhador, um homem de ações, não é um homem de gabinete, um homem do meio do povo, que sabe se movimentar no meio do povo, e dizer aqui, em nome do povo de Coivaras, da satisfação, da alegria e do agradecimento, e que o senador hoje, essas daqui já estão concretizadas, mas nós ainda vamos discutir outros projetos, como o senador está disposto também a ajudar na apliação da nossa UBS, onde em breve faremos parto aqui, sonho em ter crianças com registro de nascimento na cidade de Coivaras. Me diga, tanto dinheiro, tanto dinheiro, como foi possível o prefeito de cidade pequena conseguir isso? Ninguém faz nada sozinho. Então, administrar é percorrer caminhos, é conhecer pessoas, fazer amizade, que nem eu conheço o doutor Ribamar há 15 anos, quando era secretário das cidades, conhecer o senador humano. Então, é ter a felicidade de conhecer pessoas, é ter bons projetos, é enxergar além do hoje. Então, o prefeito tem que enxergar o amanhã, visualizar como se ele fechasse os olhos e imaginasse uma cidade dessa há 20, 30 anos à frente. Então, tem que percorrer gabinetes, tem que percorrer secretarias. Então, um dia desse, o cara botou assim, num portal, que o prefeito só viria a Coivaras às sextas, às terças-feiras. Esse homem aqui, em cinco anos de prefeito, ele nunca andou no shopping, eu nunca andei na praia, a minha praia é a Codevasp, é a Caixa Econômica Federal do Piauí, a minha praia são as secretarias. Então, são vários projetos, fazendo projetos, batendo a porta e pedindo a quem possa liberar. como se você sente? Eu me sinto feliz, alegre e de poder olhar para trás e dizer que valeu a pena tanto trabalho que a gente fez, nossos projetos. Então, em nome do povo de Coivaras, é dizer da nossa felicidade, é dizer que o gestor, na minha parte, se sente contente quando colhe o fruto, que é ver chegar uma obra. Digamos, nós temos obra aqui que a gente percorre cinco anos, para ela poder chegar, sem desistir, sem desistir. O segredo é somente esse. Muito bem, nós conversamos com o prefeito. Então, o prefeito reafirmando, mais uma vez reafirmando, além da recuperação da PI que liga Coivaras, PI não, BR, é a BR-26. Muitos acham, professor Renê, amigos internautas, que ali é uma PI, mas, na verdade, é uma BR, onde foi citado que é um projeto que existe uma plataforma para que ela seja ampliada, ampliada até o Ceará, como muitos sabem, mas nem todos sabem, mas existe esse projeto, está certo? Mas, como falou, é um projeto a médio prazo. O que tem em vista é a recuperação da BR-226, que liga Coivaras a autos. E, corrigindo, mais uma vez, o valor. Não é 3 milhões e meio, é 4 milhões e 200 mil reais que vai ser ampliado. Não vai ser mais só o tapa-buraco, como a gente fala, só o tapa-buraco. Vai ser tirado toda a camada asfáltica e ampliada para a largura de 12 metros, pelas informações repassadas. Então, é isso. Então, a gente, nesse exato momento, me parece que vai ser feito a assinatura da ordem de serviço. Está certo? Então, você que nos acompanha pelo canal de Coivaras, a gente agradece. Pode estar participando aí no chat. Deixa eu dar aqui uma passadinha no chat, o pessoal que nos acompanha. É um momento aí importante para a cidade de Coivaras. 4 milhões e 200 mil. 4 milhões e 200 mil reais é a ordem de serviço que vai ser assinada. Sabe aquela caneta? Aquela caneta que tem o poder de liberar esse valor? Sabe aquela caneta de 4 milhões e 200 mil? Ela vai gastar a tinta aqui agora e você vai acompanhar agora ao vivo no canal de Coivaras. Está faltando a caneta. Tem uma caneta. Tem uma ali. Boa tarde. Nós vamos assinar aqui o autosserviço. É o doutor Ribamá Bastos. 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 Exatamente a revitalização dessa pavimentação asfáltica de Coivaras até Alves. Uma extensão de 28 quilômetros. O DENIT vai investir cerca de 4 milhões e 200. Verba essa conseguida com o apoio do senador Mando Fer junto ao governo Bolsonaro. Já que ele é da base de apoio à vista e livre do governo do Senado. Então, tendo um trânsito bom com o presidente conseguiu esses recursos para que ele possa fazer essa pavimentação. Nós estamos conversando no dia de hoje com a previsão de conclusão de 90 dias. Nós vamos arrancar esse asfalto onde está esburacado. Tem uns trechos que quando você some esses trechos todo buracado dá serviço de 3 quilômetros. Perfeito. Vamos arrancar esses 3 quilômetros que ele tem um tratamento especial que ele tem todo de sinalizado. Nossa previsão é que com ele são 90 dias com ele todo pronto, o senador com a ação todo novo e com a sinalização. Certo? Então, é isso que o DENIT na verdade ajuda do senador humano aliás, diga de passagem o DENIT hoje tem se destacado aí com obra no Piauí graças ao senador humano. O DENIT está fazendo ali a duplicação trevida com a obra de 72 milhões que está bem avançada porque essa base tem que ficar bem avançada a obra de 72 milhões 47 milhões foi colocado pelo senador humano mas tem 47 de emenda individual dele. E nós estamos trabalhando agora também com a ajuda dele é um projeto do que está sendo que o senhor viu que no dia de hoje o senador foi colocado em emenda na B.O. para 2022 para que a gente possa diversificar dois terminais terminar esse projeto e iniciar a obra para incentivar a sequência com essa duplicação até demorar o normal até não surgir o terminal. E para cá de Teresina para Alça já estamos bem avançados com o projeto vocês que passam lá esse dia estão vendo o pessoal abrir um buraco na pista ali a sondagem do projeto de duplicação que é um projeto que fez uma pista nova e a restauração existente está aqui na sondagem para ver o que tem ali embaixo o que tem ali embaixo sobre base de base como é que tem esse material e aí a gente também foi colocado pelo senador Romano já que essa semana ele conseguiu ter uma vaga lá na na comissão ministro do orçamento do titular na comissão ministro do orçamento do senado então a prendeta fica um pouquinho mais forte do que qualquer um senador então no dia de hoje foi colocada também essa emenda de Teresina Alça que a gente está cumprindo o projeto para fazer essa educação para Teresina ter assim essa oportunidade de ter os que os outros têm que são as suas entradas duplicadas não estamos aí o estado tem feito 9 quilômetros que está terminando agora mas está levando em 2013 9 anos quase 9 anos para cumprir esse 9 quilômetros tá certo? enquanto a gente está fazendo ali a 3ª 16 nós estamos com 6 meses de aula estamos com 5 quilômetros para pronto e liberado tá certo? e a gente espera também liberar mais 5 quilômetros agora a senador no mês de setembro e até o final do ano mais 5 que é o ano 15 está no primeiro semestre do Rio 21 a gente fechar os 20 quilômetros de Teresina na Alomar para ficar todo sinalizado inclusive o 5 quilômetros que ele liberou já melhorou muito o tráfico ali na região quem passa por lá já a fluidez está muito melhor então é isso graças ao senador Almano que a gente tem conseguido fazer um trabalho no limite que possa ajudar a estar do período com essas obras de infraestrutura então essa é mais uma que a gente está aí iniciando hoje e a gente espera concluir hoje em 90 dias tá bom? até mesmo eu vou deixar o prefeito que é mais importante o comandante em chefe aqui você é um último eu quero que eu fale por hoje quem sabe fala eu queria só cumprimentando a todos o nosso prefeito a vice-prefeito o presidente da Câmara do Vévia 13 achei presente o ex-prefeito que nos serviu Paulo Almeida e o meu querido Ribamar Galva que é presente a empresa que vai executar a obra dizer que tudo que o Ribamar disse em relação ao desempenho do DENIT as obras em realização deve-se ao DENIT ao trabalho dele como superintendente toda uma equipe de técnicos de engenheiros que tem sido supertente e nós continuamos com esse compromisso com o estado de Piauí para continuar trabalhando aqui trata-se de uma obra que era uma aspiração não só da comunidade mas do prefeito ao Vévia o povo para si a realização desta obra e a viabilidade econômica que não sempre foi reconhecida por favor mas principalmente pelo presidente o DENIT não só é em direção a Filiperi capiladentro dentro do programa do CREMO até a Serra do Tianguá da divisa do Ceará e de Filiperi o grande Y do Ceará e aqui para o Ritoral do Teoria terra perto da nossa cidade do Iscorreia além de obras que ele racitou de 1903 foi inaugurado recentemente um sonho de três décadas quando fui secretário de planejamento há quase 30 anos atrás já lutava dentro do PRODECER que é um programa do Vinha dos Ferraz do Brasil por recursos do governo japonesse era um sonho que todos nós alimentávamos e está sendo realizado neste governo temos um dos mais competentes ministros que já passaram pelo Ministério do Transporte hoje o Ministério da Infraestrutura um grande técnico que é o TACIR e o nome de Freitas com o General Santos Figo está realizando um trabalho importante o General do Exército da Arma via engenharia e os dois estão fazendo uma administração competente em todo o território nacional não só na área de rodovias mas ferrovias as concessões de portos aeroportos enfim um trabalho importante a rodovia aliás a BR do Mar por onde o Brasil foi descoberto nós estamos deixando digamos esse grande esse grande rodovia que não nos custa nada para a manutenção enfim nós estamos dentro de um programa de trabalho do Governo Federal e aqui nós somos uma federação o município construiu a base o estado federado nós somos seis estados além do distrito federal todos que conhecem então um trabalho articulado conjunto então a prefeitura esse jovem prefeito que me parece que a tônica dele é a tônica ele é novinho que aquilo do reino que é trabalho o novinho trabalhador o reino também trabalhador tem uma demonstração disso com o povo prefeito de Terezinha e continua o trabalho então aqui eu vejo muito importante esse gesto agora esse ato de ordem de serviço o próprio governo federal através da empresa a empresa que ganhou o processo legislatório em realizar esse óbvio o mais curto espaço de tempo por si 3,90 dias ou seja neste governo começa-se uma obra tem um começo um meio e um fim e queria a ponte estalhada ali que liga os cerrados do Piauí através da cidade de Santa Filomena os cerrados do Maranhão dentro do grande programa Mato Piba começou que estiveram aqui em junho de 2019 o ministro está assim o general Santos Filho assinando aqui na superintendência do DENIT a ordem de serviço para inaugurar a conclusão da obra em dois anos ela foi concluída me parece em 20 meses em 20 meses e desta forma também eu creio que aí Gal antes do antes dos 90 dias vai terminar com quanto? 70 dias vamos trabalhar para isso então eu queria cumprimentar inicialmente o prefeito a realização de um sonho seu trabalho foi importante cumprimentar o melhor superintendente o melhor superintendente isso dentro de um processo um processo técnico administrativo do DENIT foi o Rio tomar eleito escolhido o melhor superintendente do Brasil do DENIT dos 26 estados incluindo o Distrito Federal pelo trabalho pela competência pela experiência pela vivência e no exercício da atividade na área de engenharia e o nosso prefeito parece que essa grande realização por essa grande realização que cremos que estaremos aqui 90 dias depois disso aqui já tomando um riozinho dessa vez não é a cajuína não então parabéns prefeito obrigado então gente uma vez boa tarde eu gostaria de em nome do corpo de Coivaras agradecer aqui doutor Riva Mar que eu conheço há anos como engenheiro do DR engenheiro secretário de estado das cidades Paulo Roberto foi prefeito de Mons. Gil foi um grande superintendente da prefeitura de Terezina conhecido como Paulo da Iluminação deixou o rastro lá de Terezina então agradecer ao senador Helmano esse grande prefeito de Terezina e por onde a gente passa a gente vê rastro dele de viadutos de pontos dentro de Terezina também e dizer da felicidade de podermos estar aqui hoje com vocês com essa grande notícia quando o senador vem aqui nos trazer a recuperação dessa estrada dizer ainda da alegria maior de ter a assinatura do DENIT que é um órgão que tem uma grande qualidade nos seus empreendimentos uma grande qualidade nas suas obras e uma grande seriedade no trabalho que faz dizer senador agradecer os 500 mil reais que o senhor está disponibilizando para Coivaras custeio da saúde agradecer o ônibus novo está chegando para nós também o senador uma patrulha agrícola que vai nos ajudar em muito que já está com a hora de fornecimento da Coivaras e outros projetos aqui que o senador está nos prometendo a lutar a bater a porta aqui conjuntamente com a gente então dizer que que só temos a agradecer e nos alegrar e rogar a Deus para que essa obra descer e que daqui a 90 dias 70 a vacina já tenha avançado e a gente possa tomar o vinho e pensar comer um pedacinho de carneiro também passado na brasa e aqui em nome do povo de Coivaras agradecer a presença de todos e que Deus os leve todas as suas residências só quero mesmo agradecer ao senador superintendente e a toda sua comitiva uma boa tarde a gente na sua mais importante que nós tivemos aqui há dois meses atrás em abril final de abril ele fez uma reivindicação e era para eu ter anunciado os recursos necessários para ampliar a unidade básica da saúde temos isso a estrutura e o aparelhamento nós vamos colocar os recursos não sendo aqui que nós vamos chegar a um milhão e depois a gente conversa mais parceiro vai ser mais importantíssimo importantíssimo Senador, por gentileza. E o prefeito também. E um casamento. É que eu não casava. E aí é federal. É federal. Está aí nesse exato momento. Foi feita a assinatura. Do. Superintendente. Do DENIT. Iba Mabastos. Do Galga. Que é o responsável. A empreiteira. Que vai construir. Que vai fazer a. A construção. O serviço. Do prefeito. E do senador. Os quatro assinaram aí. Fizeram a assinatura. Validando assim. A ordem de serviço. No valor de 4 milhões. E 200 mil. É a reforma que vai ter aí. Da. BR. 226. Que liga Coivaras. A autos. A autos. Está certo. Então está aí. Fica a expectativa. 90. 90 dias. Pode ser até menos. Né. Então a gente. Fica aí nessa. Esperança renovada. Para que. Nos festejos da Padroeira Santa Luzia. Você visitante. Você autoense. Teresinense. Possa se deslocar. Para a nossa cidade. Com mais calma. A gente encerra por aqui. Diretor. Então a gente encerra. Agradecemos. A cada um. E a cada uma. Que esteve conosco. O nosso. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.